Ei, começando mais um Você na TV, auditório maravilhoso, hoje auditório, essas mulheres maravilhosas do programa, essas mulheres incríveis, mas também são fofoqueiras, viu? É o seguinte, preste atenção no que você vai ver hoje, hoje o Eduardo Scafone, como todos vocês conhecem, é uma pessoa que tem poderes paranormais, ele se faz passar pelo motorista de aplicativo, mas ele não é motorista de aplicativo, é um paranormal, mas a pessoa não sabe, o pessoal vai entrar no carro dele, quem entrou foi a Joyce Oliveira, a Joyce entrou lá no carro, pensando que fosse um motorista de aplicativo levá-la, aí vocês vão ver o que vai acontecer, as coisas que ele vai contar pra ela, ela vai se emocionar, e também tem, ô Marcela, o que aconteceu com a Natália, por que a Natália quer vir aqui no programa pra ver se ela conhece o marido? Bom dia, João. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, João, a Natália quer ver se ela conhece o marido dela, eles estão casados há 5 anos, eles tem uma diferença de idade de 32 anos, então acho que vai ser bem curioso. Ele é locutor, né? Ele é. Ele veio fazer um teste de locução. Pois é, você nem imagina que vai ser testado. Bom, e essa história aí, do Gabriel que traiu a mulher dele, o que houve aí, são casados 7 anos, meu? Sim, traiu a Pamela. Pois é, o Gabriel traiu a Pamela na festa de casamento do irmão dele. Epa, aproveitou a festa. Encontrou a ex, João. Ah, foi ex? Encontrou com a ex. Fez um remember? Encontrou a ex, acho que o coração deu aquela mexida, ele acabou ficando com a ex na festa de casamento do irmão. E a Pamela pegou ele no flagrante. No flagrante? Pegou no flagrante. Jesus, e tá tudo no programa hoje? Hoje o programa tá daquele jeito, João. Como eu disse, acompanhe essa história impressionante do Eduardo Scafone, o nosso paranormal que se faz passar pelo motorista de aplicativo. Recebe uma passageira, a Joyce Oliveira, que não sabe que ele é um paranormal. E olha o que acontece. É emocionante o que vocês vão ouvir. Acompanhe. Oi, João. Eu sou o Edu Scafone, vidente, paranormal. Estou aqui pronto pra começar mais um Vidente no Volante. Eu vou buscar a minha passageira de hoje, que é a Joyce. Não a conheço. Ela também não sabe que eu sou um paranormal. Pensa que eu sou um motorista comum de aplicativo, que está indo buscá-la pra fazer uma viagem. Mas eu vou tentar acessar um pouco sobre a energia dela e falar alguma coisa da vida dela. De repente, algo sobre algum ente querido que ela tenha perdido. E vamos ver o que vai acontecer, João. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Tudo joia. Você vai pra Vila Charlotte? Isso, ali na Barra Funda. Ah, perfeito. É Joyce, né? Isso, é Joyce. Prazer, Joyce, Eduardo. Vou começar aqui então, tá? Tá bom. Depois dá uma olhadinha se o ar-condicionado tá bom. Se quiser que aumente ou diminua, só avisar. Ah, não, tá ótimo. Tempo deu uma mudada, né? Deu, tava o tempo, parecia que ia fazer sol e agora mudou tudo. É, hoje em dia não dá pra confiar muito mais, né? Não, tem que sair com alguma coisa, né? Luz, a guarda-chuva. Isso, alguma coisa não, né? Com várias coisas. Com várias coisas. Que signo que você é? Eu sou canceriana. É canceriana? Canceriana. Câncer costuma ser bem ligado, né? A família, são pessoas sensíveis, geralmente, emotivas. Sim. Mas você se vê assim? Eu me vejo, acho que mais emotiva. Tá, mais emotiva. Mais emotiva. Eu sou muito chorona. É, é câncer, é signo de água, né? Costuma ser. Eu gosto bastante dessa parte de astrologia, mas também de espiritualidade. Sim. Paranormalidade. Até, não sei se você gosta, mas eu senti uma receptividade, assim, sua, uma tranquilidade. Parece que tem alguma sintonia com essas coisas ou gosta também do assunto? É, na verdade, eu sou umbandista. Ah, então. Eu sou umbandista, e aí... Então, de algum modo, você trabalha a sua espiritualidade, né? Sim, sim. E você acredita que no mundo espiritual, às vezes, as pessoas que já conviveram com a gente, ou tem uma ligação com a gente emocional, afetiva, que olham por nós, nos guardam, protegem, fazem alguns livramentos, às vezes? Sim, eu acredito. Eu tenho a minha mãe, minha mãe que faleceu há seis anos atrás, e tenho uma avó também, muito tempo atrás. E ambas faleceram depois do dia do meu aniversário. Sempre pertinho, próximo. Foi... Uma coisa foi de dez anos, a outra foi de seis anos, assim, mas sempre no dia do meu aniversário, um dia depois do meu aniversário, tanto que eu nem comemoro muito, assim, o aniversário, porque eu já lembro isso, sabe? Dessa... Dessa perda, né? É. Eu sinto você muito protegida por elas, tanto por uma, como pela outra. Quando eu penso na sua mãe e na sua avó, eu vejo, assim, que elas são muito ligadas a você, né? A mãe, eu tenho uma sensação que ela teve um pouco de dificuldade para aceitar o desencarne dela, e que ela teve um pouco de dificuldade no mundo espiritual também, para se adaptar com tudo aquilo. Parece-me que teve problemas no físico, alguma doença, alguma enfermidade, e que quando ela desencarnou, ainda tinha o reflexo disso, desses males ali no espírito. Eu sinto que ela foi tratada, que ela teve um pouquinho de dificuldade de aceitar no primeiro momento, embora ela cuidasse da espiritualidade dela, né? Fosse uma pessoa espiritualizada, mas porque parece-me que ela foi jovem, a sua mãe. É, ela tinha 57 anos. É, eu ia dizer, menos de 60, né? É a sensação que eu tenho. E ela faleceu jovem, então foi muito difícil para ela deixar tudo, todos, as relações que ela tinha aqui, você, e se vê, de repente, no plano espiritual. E olha que ela cuidava da espiritualidade dela, né? Era uma pessoa que não era leiga no assunto, né? Então, às vezes, até para a gente que trabalha o nosso espiritual, não é fácil, né? Lidar com esses temas. Imagine para quem não trabalha. Agora, o que, assim, eu sinto ela mais, assim, participativa naquilo que a gente está falando e tudo mais, e a senhora um pouco mais velha, não sei se a sua avó, porque é uma figura que te protege também, né? Eu estou enxergando as duas, assim, bem próximas. Ela eu sinto mais, assim, observadora. Mas o que elas me passam é que parece-me que você ainda não lida bem ou com a perda, acredito, que da sua mãe, ou que ainda tem muita dificuldade e já faz uns anos, né? Mas, assim, como se você tivesse um pouco de dificuldade e mal emocionalmente, ficasse mal emocionalmente ainda por causa dessa partida. Sim, mexeu bastante, assim, porque por mais que a gente sabe desse meio, igual eu sou mandista, então a gente é meio que preparado, né, para certas coisas. Mas a gente, quando acontece assim com a gente, a gente acaba aqui não querendo aceitar mesmo, mesmo que a gente pense, não, vai ficar tudo bem, mas me abalou muito, assim, me abalou muito. Ainda mais quando é mãe, né? É. Elas mostram que você tem longevidade na sua vida, que elas olham por você, que tem uma série de coisas boas ainda para você viver, para você conquistar, mas que você precisa conseguir superar. Ah, você teve depressão, alguma coisa do tipo? Sim, ainda tenho. Ainda tem esse resquício, né? É que você disfarça muito bem com as pessoas. Sim. Você não deixa transparecer no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Porque você é comunicativa, é uma pessoa de personalidade forte, mas ainda tem um resquício disso, né, em você. Porque quando eu perdi minha mãe, eu estava com oito meses de gestação, então também ela não queria, ela queria, o meu irmão também estava esperando um outro filho, o primeiro filho, ele sempre foi xodó dela, então para a gente aceitar isso, assim, é difícil. Ela me mostra muito essa questão de que você tem que tocar o barco, que você precisa ficar bem, né, que ela está ainda sempre presente com vocês, mas parece que em alguns momentos o que elas me mostram é que você chama, sem perceber às vezes, até inconscientemente muito ainda a presença da sua mãe, e que você precisa conseguir se desvencilhar, né, e não pensar tanto, né, porque aí ela acaba ficando sensibilizada, com dó, né, assim, de ti, quer ficar perto, porque ela sempre foi muito mãezona. É, exatamente. E aí acaba, na verdade, atrapalhando tanto o seu processo como o dela. E é como se você precisasse ter força, mas isso quem está me mostrando é, assim, é a ancestral mais madura, não é a sua mãe, porque a sua mãe também chora quando você, quando a gente entra nesse assunto. Do mesmo modo que você fica mal, ela também se emociona muito, e também fica muito entristecida com essa situação. Ela entende já da morte, do falecimento, mas assim, para ela é muito difícil quando ela vê você sozinha, ou quando ela vê você mais emotiva, ou sentindo muito a falta dela. Mas a outra pessoa, que é a sua avó, está mostrando que você precisa ser forte e que precisa seguir em frente e não pensar com dor ou com tristeza, porque elas estão presentes olhando por você. E é uma forma, né, se você não pensar com dor, até da sua mãe conseguir se desligar um pouco mais, porque ainda é muito difícil para ela. Ela ainda tem uma conexão muito forte com você, uma ligação muito forte. Você já teve contato espiritual com a sua mãe, depois do desencarne dela? Já. Porque estão me falando alguma coisa que você já teve um contato, que ela já te falou alguma coisa. Ela já entrou em contato contigo, sua mãe, depois. A sua mãe tem o quê? Uns quantos anos que desencarnou? Menos de dez. Tem seis anos. Aham. Seis anos que ela... E eu recebi duas psicografias dela, duas cartas. Mas alguém também está no plano espiritual, que ajudou vocês nesse processo? Não teve alguém que... Quem que ajudou vocês? Foi a própria mulher. A própria mulher. A que psicografou. Ela depois desencarnou. É, porque não está mais aqui no físico. Não está, não, não. E ela fala que é uma pessoa que ela gosta muito e que ela tem um carinho, porque ajudou ela no processo de comunicar com você, de te contatar. Porque foi uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida e que me ajudou muito, assim, a superar, sabe? A me consolar, assim, sobre dúvidas que eu tinha, sabe? E depois disso, e aí passou mais um ano, eu consegui e depois ela teve, acabou desencarnando. E aí eu não tive mais contato com a minha mãe. Eu falei, onde eu vou procurar, assim... Como de costume, todos os dias eu saio para trabalhar e eu pego o carro pelo aplicativo e hoje foi um dia especial para mim. Entrei naquele carro e fiquei conversando com o motorista e acabamos entrando num assunto sobre essas coisas paranormais. Por mais que eu acredite nisso, eu ainda fiquei meio receosa, né, das coisas que ele começou a falar, mas teve coisas que só eu, só eu sabia disso. Só eu sabia de outra carta, de outros assuntos e que isso acabou me emocionando de uma tal maneira que tocou tão no meu coração, que eu não tenho explicação ao certo para falar sobre isso, sabe? Tudo que o Edu falou para mim agora, que eu vou levar para a minha vida, tudo isso, hoje eu tive um dia especial, muito especial para mim. Então eu quero agradecer à RedeTV, quero agradecer ao João Kleber e também ao Edu Scarfon por ter me proporcionado esse dia maravilhoso que foi hoje. Pois é, eu acredito na paranormalidade. Muitas coisas com profissionais sérios. E o Eduardo Scarfon é um dos videntes dos paranormais mais conhecidos que existe, não só no Brasil, mas reconhecido fora do Brasil, né? A história que aconteceu aí, que você viu que ela fala, da perda da mãe dela e tal. E, nossa, é uma história realmente emocionante, qualquer um se emocionaria. E ele não sabia de nada, ele nem sabia quem era a passageira. Só para vocês terem uma ideia. Bom, eu estou aqui com a Natália. Natália, bom dia! Bom dia, João! Tudo bem? Você é muito simpática, sorridente. Quero ver se vai continuar sorridente. É o seguinte, você está casada há cinco anos com Odinimar? Odinamar. Odinamar, é Odinamar. Você está casada com Odinamar há cinco anos? Há cinco anos. Você tem filhos? Não, ainda não. Não tem filhos? Não tenho. Bom, cara, você então conhece o seu marido? Você acha que conhece? Eu tenho certeza que sim. Você tem certeza que conhece o seu marido? Então, por que você tem certeza? Você veio só aqui no programa para comprovar? É, para comprovar. É isso que você quer fazer? Isso. Bom, é o seguinte, o seu marido é locutor? É locutor. Então, muito bem. Ele veio fazer um teste de locução, quer dizer, não veio fazer teste de coisa nenhuma. Quer dizer, ele pensa que vem fazer um teste de locução aqui na RedeTV, mas não sabe qual é o programa. É um teste de locução. E aí, ele vai ficar aguardando, né? Isso chegou bem cedinho, gente. Ele veio bem cedinho aqui. Chegou aí por volta de seis da manhã. Você veio junto com ele, né? Eu vim junto. Para dar força. Você falou, eu vou lá com você. Para te dar força. Para que você veja que eu estou do teu lado. Você vai conseguir esse emprego. E ele todo feliz. Poxa, minha mulher me acompanha. Mal ele sabe que é para fazer aí um teste com ele para saber sobre a vida do casal. Não é isso? Isso, isso mesmo. Então, ele pensa e ele ficou lá aguardando e aí a produção falou, não, não, não. Vocês não podem ficar juntos. Você tem que sair. A tua esposa tem que sair daqui e tal. Aí, ela vai ficar em outro lugar. Ele nem imagina que você está aqui no palco. Não, ele nem imagina. Muito bem. Não sabe. Ele já fez nada. Ele está pensando que ainda vai fazer o teste de locução. Mas o que vocês vão ver agora já foi gravado logo cedinho. Então, tudo que você vai ver aí já foi gravado. Ele continua esperando. Ele continua esperando o resultado. Isso. Para ver se vai fazer um teste mesmo, se ele vai ser aprovado. Que nem o teste de locução ele ainda fez. Ele só ficou lá na sala. Aí vai entrar pessoas nossas, atores nossos, para fazer algumas perguntinhas para ele e tal. E aí você vai ver se conhece mesmo teu marido ou não. Está pronta? Estou pronta. Tem certeza? Absoluta. Não está nervosa? Não. Não. Isso que é mulher. Conhece o marido. Não é que nem vocês que diz que conhece. Vocês. Os maridos são os caras mais legais do mundo. O homem. O homem. É o cara mais fiel, mais companheiro que existe no mundo. É ou não é? Não. 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 É, eu também acho. Por isso que eu não gosto de homem, gosto de mulher. Confia em homem. Mas ela confia no marido dela. Ela acha que... Porque aqui não é teste de fidelidade, é outra coisa. Ela quer saber... Aqui é um teste de saber se a esposa conhece o marido, as suas afinidades. Não é isso? Isso. Você está segura disso? Eu tenho certeza. Então está bom. Então, taca aí, Rafael. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver lá o Dinamar. Esse é o Dinamar? Isso. Ele mesmo. É. Vamos ver. Vai entrar ali. Entrou um ator nosso. Bom dia, meu amigo. Tudo bom aí? Tudo bem? Como é que está? Beleza. Você veio fazer teste aqui também? Sim, sim. Eu vim fazer teste de locução. Locução? É. Beleza. Eu também vim fazer teste de elenco aí. Elenco? Que bacana. O que é teu nome? Desculpa. O Dinamar. O Dinamar. E o seu? É José. 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 Então, sabe como é que é, né? É assim, estou na batalha aí, estou correndo atrás. Eu também. É, quase um ano aí, não pinta nada. Agora, apareceu esse elenco aí. Eu falei, rapaz. Que bacana. Então, e você? Quanto tempo você está desempregado aí? Ah, seis meses, rapaz. Seis meses. Estou em busca aí. Isso. E eu fico preocupado porque eu sou casado, né? Casado. Eu tenho 10 anos. A minha mulher também tem 51 anos. Então, o trabalho não fica tão fácil assim. E você? Você é casado? Sim, sim. Sou casado. Sou casado. Quanto tempo? Ah, já tem 5 anos. 5 anos. Ué, por que que ele está fazendo essa cara? Então, e a sua esposa, quantos anos ela tem? Está com 29, rapaz. 29. 29. Rapaz, novinho. Vou até aqui. Que beleza. Eu não entendi essa cara dele aí. Olha, não. Nossa, é muito linda mesmo, hein? Muito linda. Está em teologia. Mas enjoada. Enjoada, rapaz. Enjoada? Não aguento mais. Enjoada? Como assim? Já vi que você gosta de pegar... Enjoada? Eu não sei. Pera aí, olha aí. Frisa aí. Olha só. O nosso ator perguntou para o teu marido. Prefere mulheres mais novas você? O que que você acha que ele vai dizer? Ele vai falar que ele é casado, que... E não é de ficar olhando para uma mulher. Não, não é de ficar festando, não. Tá ok. Vambora, vamos ver. Oh, comigo, rapaz. Eu pego todas. Pego todas. Pisco o olho. Eu não acredito nisso. Isso aqui não é teste de fidelidade. Meu Deus do céu. Logo vi. Você com uma novinha dessa? É mentira isso, não é, João? Você foi com todo o respeito. Então, mas... Mas ela gosta mesmo. É mentira. Gosta, gosta. Você fala meio assim... Não, mas no começo é tudo legal, né? Menina bonitinha e tal. Entendeu? É que, na verdade, esses cinco anos já... Acho que já tem uma estabilidade. Ah, cara, mentira o outro. Eu não tô acreditando que ele tá... Eu não tô pensando aqui. Gente, olha a vergonha que ele tá me fazendo passar. Sogra! Ai, meu Deus do céu. O que você acha que ele vai falar da tua mãe? Você não disse que conhecia teu marido? Sim. Tá nervosa agora? Tá nervosa? Quer continuar? Não, continuar eu quero. O que você acha que ele vai falar da tua mãe? A sogra? Sogra é sua mãe. No começo, eles tinham uns atritos por causa da diferença de idade, né? Mas agora eles se dão bem. Se dão bem? Sim. Então vamos ouvir. Posso colocar? Pode. Tá, cai. Aceita o seu relacionamento assim e tal. Minha sogra é gente fina, rapaz. Gostou de mim de cara, né? Sabe o tipão aqui, sabe como é que é, né? Ela gostou muito de mim. Eu gosto muito dela também, né? Principalmente do almoço que ela faz. É elogiando tua mãe. Ele sempre é reclamada a comida dela? É ruim de comida, rapaz. Às vezes salga, às vezes... Filho da mãe. Agora é ele que vai cozinhar em casa. É complicado. Eu não vou mais fazer nada pra ele. Ele que vai cozinhar. Quero ver só. Filho da mãe. Não tenho nada que reclamar dela. Que bacana. Muito atencioso. Filho da mãe, eu não tô acreditando que ele tá me fazendo passar essa vergonha. Ó, nosso ator tá saindo. Vamos esperar aqui. Gente, mentiroso. Meu Deus do céu. Ele saiu na boa, assim, ó. Tá falando até... Saiu na boa. Ai, que raiva. Meu Deus do céu. Ele tá lá sozinho, olha lá. Vamos ver o que vai acontecer. Cinco minutos depois, vai entrar alguém aí. Eu não tô acreditando. Agora eu achei estranho que o cara saiu do nada. Ninguém foi buscar ele lá, né? Gente, que vergonha. Hein, Rafael? Agora entrou uma moça. Olha lá. Vai ficar todo saidinho. Cinco minutos depois. Tudo bom? Olha lá. Eu espero que ele se comporta. Sim, sim, teste de locutor. Eu espero que ele se comporta. Eu só desenhei isso, eu ia fazer pra figurino. Já que agora ele pega todo... Escuta, 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 escuta. Tem que, tem que acabar de ter um bebê, tem que pagar, né? Tem que pagar as contas, tá tudo muito caro. O creche é caro, né? Bebezinho? Bebezinho. Você tem filhos? Atenção. Me diga uma coisa, Natália. O Odin Amar, o que ele vai falar dos filhos? Ele não tem filhos com você. Não. Mas ele tem filho? Não. Você também não tem? Não. O que ele vai falar de filhos? O que você acha? Se você conhece ele... A gente sempre planeja, né? Futuramente. Você acha que ele, então, vai dizer que pretende ter filhos? Sim, com certeza. Então, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos lá. Ah, não tenho. Não tenho? Por que você não tem? Ah, nesse momento, num relacionamento antigo, até... Ah, cachorro! Tô em outra já. Filho da mãe, eu não tô acreditando nisso. Tá, tá, sua nova esposa. Ah, cinco anos, né? Ah, eu vou matar ele, João. Mata não, pô. Vai pra cadeia, minha filha. Ai, meu Deus do céu. Tô com 61, tem que ser sossego. Tranquilidade, né? Ah, tranquilidade. Eu vou voar no pescoço dele, João. Mas eu sou esposa, tem quatro anos. Deixa ele quando chegar em casa. Filho da mãe. Escuta, Natália. 29 anos. Oi? 29 anos? O que que dá conta dela, sua idade? Não interessa. Que legal, que legal. Bom, parabéns, né? Pois é curiosa, né? Não sei, mas era uma moça nova. Ela deve ter vontade de ter filhos. Sim, sim. Vocês não têm uma pretensão de ter, de adotar uma criança, por exemplo? Não, acho que eu que não quero, né? Por que que ele tá mentindo? Ele tá dizendo que não quer filho. Você falou que ele quer? Por que que ele tá mentindo? A gente sempre combina de ter filho. Idade, eu quero sossego, quero tranquilidade. Filho, como é que é, né? Filho, não é fácil, não. Filho, perdoa. Ai, cachorro. Eu não quero. Não sei, mas é uma delícia, né? Ele não quer. Eu não tô acreditando, que vergonha. Mas, se vocês optaram por não ter, né? É também a decisão dela não ter. É ele que tá mentindo, mentiroso. É mais, no meu caso mesmo. Cachorro. Porque, eu acho que por ela, minha mamãe... E se ela quiser, e se ela tiver vontade, como é que vai ser? Aí, a gente discute. A gente pode até conversar. Mas, nesse momento, não. É que, realmente, eu preciso de paz, preciso de tranquilidade. E criança, aquela correria. É, criança, correria. Em escola. Cacharia. Não, não dá. Ah, ainda não cheguei nesse ponto. Mas, você não tem filho nenhum ainda, nenhum? Não, não. Nunca teve? Não, não. Eu tentei na relação anterior aí, mas... Mas, não deu certo. Deu certo, não. Entendi. É, é. Fazer o quê, né? É? Fazer o quê? É, bom. Eu acho... Mas, João, vou voar no pescoço dele. Acho que tá me chamando. Né? Boa sorte. Obrigada. Nossa, ele me paga quando chegar em casa. O que vai acontecer agora? Olha agora. Parou! Quer continuar vendo? Você não falou que conhecia teu marido? Sim, eu tinha certeza que sim. Agora, eu tô desconhecendo ele. Não é a mesma pessoa? Não. É outra? Ele tá mentindo o tempo todo. Só falou a verdade na hora da sogra. Na hora da sogra. E ainda a relação, né? Porque a comida, ele sempre reclama. E ele falou que a comida da tua mãe é ótima? Mentira! Ele sempre reclama da comida dela. Então, você pensa que conhecia teu marido? Eu tô desconhecendo ele. Não tá conhecendo. Tá mentindo o tempo todo, mentiroso. Pode saber. Ai, que raiva. É vocês conversando. E ele mesmo te dizendo. O Dinamar, pode entrar. Conversa com a tua mulher. E bom dia, Dinamar. Bom dia. Conversa com a tua mulher. Bom dia. Tudo bem. Amor, eu não tô... Como é que você faz um negócio desse? Eu tô fazendo vergonha! Ô, 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 ô! Não pode. Faz isso não. Que isso, Natália? Faz isso não, Natália. Como é que você faz um negócio desse, Natália? Natália, Natália, não pode não. Agressão não. Ai, que vergonha que você me fez passar. Pega, cuidado. Natália, Natália. Foi... Ele foi puxando conversa, puxando conversa. E as garotinhas que você pega? Que garotinha? Que pescoa você pega? Como assim? Natália... Ai, que vergonha. Natália, Natália. Natália... Isso é coisa do passado. Natália... Não tá acontecendo mais nada. Que passado, Dinamar? Não sei se... Depois do que eu vi... Que garotinha que piscou você pega? Natália... Você não quer ter filho? Foi uma conversa. Você quer ter filho ou não quer ter filho? Não, eu entendo. João, João, João. Que na tua idade não é fácil ter filho, né? João, eu prefiro sossego. E a criança sabe como é que é, né? Ai, eu não sei por que ele tá aqui. Eu vou estar de voar no pescoço dele. Mas ela quer ser mãe, e aí? Nossa, eu tô com vontade de voar no seu pescoço, Dinamar. Não vou, não. Não, calma. Não vou ou não, que é perigoso. Já chegam os mocegos que tem por aí de vez em quando. Natália... Não vou ou não? Natália, eu não sabia de nada. Eu fui... A noite tem mocego aqui, sabia? Eu fui convidado pra um teste de emprego aqui, e de repente o pessoal gravou a conversa. Não sabia de nada. Nossa, você falou de garotinha. Você queria ter filho com a sua ex, é isso? Que ex, Natália? Você tá inventando, Natália? Você tá inventando, Natália? Não, ele tá... Ele disse que lá na outra relação, há anos atrás, ele pensou em até ter. Foi isso que ele disse. Sim, sim, sim. Mas a gente sempre planeja ter filho, Dinamar. Não é, Natália. Essa idade que eu tenho, eu preciso de sossego. Você sabe que bem que é, né? Natália, você tá muito nervosa, Natália. Que que é isso? Você não é assim, Natália. Pois é. Amor, amor. Eu acho que vocês têm que conversar. A coisa é séria, ó. Veja só o que vai acontecer aqui. Ô, Marcela. Marcela. Oi, João. Você vê que não é fácil não, né, Marcelinha? Tadinha da Natália. Pera, pera, eu tô um pouquinho. Ô, Dinamar, é o seguinte. Que negócio de relacionamento a dois é sério. Tadinha da Natália, João. É, Natália. Também, não. Ele falou coisas bem fortes. Não, não, não falou, não. Também não bota fogo no círculo aí, você. Tá bom, você tá defendendo ele. Não, eu não defendo ninguém. Então eu não posso exagerar. Não, não, não. Ele não fez nada de errado. Eu defendo as mulheres. Não, não, não. Agora é o seguinte. Coisa séria mesmo. Série, séria. Quem fez foi o Gabriel, né? Seríssima, João. O que que aconteceu com o Gabriel? Ele traiu a Pâmela. Tá separado há 10 meses. E o pior... A Pâmela é a mulher dele. Ex-mulher, né? Sim. Mas casado. Ficou casado há quanto tempo? Sete anos, João. Eles têm filhos? Dois filhos. Dois filhos. Então, isso é sério. Ele tá sofrendo bastante. Mas ele traiu a mulher dele, a Pâmela, onde? Na festa de casamento do irmão dele, João. Com a ex-namorada. O que é pior? Mas vem cá, mas o irmão dele leva a ex-namorada dele, sabendo que ele tá casado? Parece que essa ex era a madrinha dele. Madrinha de quem? Do irmão que tava se casando. Que tava se casando? Ela era a madrinha do casamento. Que rolo, meu Deus. Imagina a situação. E aí ele aproveitou, já pegou a madrinha. O Gabriel era o padrinho, você não sabe? Não, não. Segunda que ele falou pra nossa produção, não. Ele era convidado. Você conversou com ele? Conversei, João. Então vamos ver a reportagem, vamos lá. Bom dia, João. Mais um Tudo por Amor hoje, bem sério, bem forte, a história do Gabriel e da Pâmela. O Gabriel foi quem mandou um e-mail pra nossa produção e que tá aqui comigo. Ele tá sofrendo muito. Ele destruiu a família dele. Foi casado com a Pâmela por sete anos. Tá separado há dez meses. Sofrendo bastante, né, Gabriel? Sim, demais. Sofrendo muito. Eu quero ela de volta de qualquer forma. Por que que você traiu a Pâmela? Olha, na verdade eu tava na festa, no casamento do meu irmão, né? Na verdade. E acabei me deparando com a minha ex-namorada lá e acabou que a carne é fraca, aconteceu e a gente se encontrou num local mais restrito, né? Acabamos ficando e ela descobriu e felizmente aconteceu. De repente por si sua ex, seu coração, ficou meio balançado? Na realidade bateu uma química na hora, não sei. Eu tô muito arrependido, tô até envergonhado, mas felizmente aconteceu mesmo. É um erro de momento que estragou tudo, né? Como que tá a situação com seus filhos? Duas crianças pequenas, você tá conseguindo ver? Estão sofrendo? Como que tá essa situação? É, eu vejo eles de 15 em 15 dias, né, hoje. Mas, assim, tá sendo muito difícil porque quando eu vou deixar eles... É, eles acabam chorando, entendeu? Então, é muito difícil mesmo esse contato referente aos meus filhos. E ela não quer nem olhar na minha cara, né? Conta um pouquinho pra mim da Pamela. Como que ela é como pessoa, como mulher, como esposa, como mãe? Como ela é? Eu não conheço ela ainda. Bom, ela é bem carinhosa, né? Ela acaba... Ela é bem estressada também, tá? É, carinhosa e estressada, ela é bem amorosa, cuida muito bem dos nossos filhos, né? Cuida super bem de mim, da casa, sempre mantém a casa limpa. As crianças, sempre dá banho nas crianças. Leva as crianças pra escola, entendeu? Nunca precisei me preocupar com isso. Eu só cuidava da parte financeira mesmo de casa. Uma mulher maravilhosa, então. Sim, sim, ela era... é perfeita. Era, né? Agora a gente tem essa tarefa de tentar falar com ela. É isso que você quer? Sim, com certeza. Eu quero que vocês tentem pelo menos falar com ela. Pra demonstrar o meu sentimento que eu tenho por ela e quero que ela volte pra mim. Se ela aparecesse agora? Sua última oportunidade de falar que uma Pamela fosse agora. Se ela estivesse ali onde tá aquela câmera, o que você falaria? Pamela, me desculpe por tudo que eu fiz. Eu sei que eu estraguei tudo a nossa vida nesses sete anos. Me perdoa mesmo pelo que eu fiz. Foi de momento, mas eu quero muito você de volta. Eu quero que você volte pra mim. Esse é o pedido do Gabriel. João, vamos lá. Vou tentar. Vamos ver o que vai acontecer agora com você aí no palco. Muito bem, Marcelo. Tô aqui com o Gabriel. Gabriel, bom dia. Bom dia, João. Você tá bom, meu? Tô bem. Tá meio chateado, né, Gabi? Não é pra menos, né? Não é pra menos, né? Agora, Gabriel, vem aqui. A pergunta que eu fiz pra Marcela, Marcela não soube me dizer. Deixa eu te falar. Você era padrinho do casamento ou não? Não, eu não. Era casamento do meu irmão, né? Casamento do seu irmão, mas você não era padrinho dele. Não. Quem era madrinha era tua ex. Era minha ex. Quanto tempo você namorou essa mulher? Ou namorou, casou, não sei. Namorei seis meses com ela. Namorou seis meses. Isso. Mas você conheceu muitos anos antes de casar com a Pamela? Foi na escola também. Ah, foi coisa de escola? Foi. Então ela era amiga mesmo do seu irmão também? Isso, também. É amiga da família, na verdade. Sim. É, se conheceu. Tanto que o teu irmão convidou pra madrinha, né? Certo. Mas não sabia que podia dar rolo, ninguém nem imaginou isso. Nem imaginei que ela ia estar lá. Ah, você não imaginou? Não, nem imaginei. Não. Você não sabia que ela era madrinha? Não. Não, sério? Não. Fala a verdade. Não sabia. Não sabia mesmo? Não. Você não sabia que eram os padrinhos do seu irmão? Não sabia. Não sabia. Bom, acredito. Se você tá falando, eu acredito. Agora, é o seguinte. Como é que rolou isso? Você tava lá na festa, tomou lá umas coisinhas a mais. É, na realidade, a gente chegou, aí a Pâmela, né, minha esposa, foi tomar um drink com as amigas dela e eu tava lá e fui na cozinha ver o que eles iam servir no bufê, né? Certo. Aí, cheguei na cozinha e me deparei com a minha ex lá, dentro da cozinha. Aí, eu comecei a conversar com ela, faz tempo que a gente não se via, né? E a gente foi, foi e ficou, acabamos, marcamos de ficar junto. Sei. E aí, você ficou junto e aí, mas dentro da casa do seu irmão? Não, foi num sítio. O casamento era na festa? Foi num sítio. Ah, num sítio? Isso, foi num sítio. Ah, e esse sítio, com certeza, grande. Sim, é num sítio grande. E você chamou a mulher lá e falou, vamos lá, a Pâmela, a Pâmela nem notou. Não, ela tava conversando com as amigas dela, depois de um tempo que ela notou a minha falta, né? E aí, ela ficou te procurando? Ficou me procurando e eu tinha achado um quartinho lá, um pouco longe da festa. Foi aí que acabou acontecendo... Ela flagrou você? Não, ela flagrou eu saindo do quarto. Com a moça? Não, eu tava sozinho no momento. E aí? A moça tava no quarto ainda. Tá. Aí, ela perguntou, porque, o que que você tá fazendo aí? Aí, eu falei, eu só vim conhecer o local. Ela, não, mas eu quero saber o que você tá fazendo aí. Foi aí que ela entrou no quarto e se deparou com a moça lá dentro. Meu Deus, eu falei, não, eu vim conhecer o quarto, por acaso, tava lá a moça também querendo conhecer o quarto. Sim. Né? Todo mundo tava querendo conhecer as dependências lá do sítio. É, infelizmente. Coincidentemente, essa moça queria conhecer também. Não deu pra falar isso. Não, não. No momento, fiquei sem palavras. É, como diz a letra do Roberto Carlos, com o Erasmo Carlos, palavras são palavras. Palavras, palavras são palavras. E deu essa palavra aí. A palavra dela foi a última, né? Sim, felizmente. Terminou. Você tem dois filhos? Tenho dois filhos. Meninos ou casal? Tenho uma menina e um menino. Um casal. Isso. Muito bem. A Marcela parece que foi conversar com a Pâmela. Parece que a Marcela foi conversar com a Pâmela. Acho que a coisa tá complicada, viu, Gabriel? Vamos ver o que aconteceu aí. Vamos ver. E aí? Você acha que ela veio? Espero que sim, né, João? Eu vim aqui próprio pra pedir o meu perdão pra ela. Mas então vamos ver se a Marcela conseguiu falar com ela? Vamos, vamos sim. Vamos lá? Vamos. Vamos ver, vamos tentar. Coloca aí, vamos ver se a Marcela conseguiu falar com a Pâmela. João, eu tô com o telefone da Pâmela. O Gabriel passou pra mim o telefone dela. Eu vou ligar pra ela pra ver se ela aceita conversar comigo pessoalmente. Vamos ver. Alô? Alô, por favor, a Pâmela. João te fala. Oi, aqui é a Marcela do programa Você na TV, da Rede TV. Oi. É Pâmela? Isso, é eu mesma. Oi, Pâmela. Eu peguei o seu telefone com o Gabriel. Você conhece algum Gabriel? O Gabriel é o meu ex-marido. O que que ele é, por favor? Isso mesmo. Ele entrou em contato com a nossa produção, Pâmela, e contou uma história pra mim. Não acredito que ele fez isso. Pois é. E eu queria muito conversar com você pessoalmente pra ouvir a sua versão da história. Você tá na sua casa? Eu posso ir até você? Eu não tô em casa. Eu tô aqui numa padaria. Uma padaria. Eu posso ir aí agora? Eu posso ir na minha casa. Pode ser, só não pode demorar muito. Tá, faz o seguinte, me manda então a localização pelo WhatsApp, eu já tô saindo da TV, tô chegando aí já. Tá bom, é nesse número mesmo, né? Isso, nesse número mesmo. Ah, então tá bom, então. Já tô indo pra aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Vamos atrás da Pâmela, vou conversar com ela pessoalmente agora, João. João, a Pâmela já tá aqui comigo, né? Como a gente combinou. Obrigada, viu Pâmela? Eu sei que deve ser difícil falar sobre esse assunto, mas obrigada por ter aceitado conversar comigo. Sim. Bom, qual a sensação de ser traída depois de sete anos e com a ex-namorada do Gabriel? Nossa, eu não esperava por isso, sabe? Eu me senti inútil naquele momento, porque é um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, machuca, de revolta. Eu não esperava essa atitude dele em nenhum momento. Você nunca desconfiou do Gabriel? Ele nunca te deu nenhum indício de que tivesse te traído? Não, em nenhum momento. O Gabriel sempre foi presente, sabe? Sempre foi lado a lado. Em nenhum momento, eu nunca ia passar na minha cabeça que ele tinha feito, que ele fez isso, né? Mais fácil dizendo. Não esperava disso dele em nenhum momento, em nenhuma circunstância da vida. Eu não esperava isso do Gabriel. Ele era um bom marido, um bom pai? Sempre foi. Sempre foi presente, sempre foi marido, nunca deixou faltar nada em casa, né? Sempre foi amigão, ouvia meus conselhos, essas coisas. Um sempre superou o outro, ajudava o outro, mas, infelizmente, eu não sei o que aconteceu com o Gabriel pra ele chegar nesse nível. Eu, no começo, me senti inútil, sinceramente mesmo. Não esperava por isso. Bom, 10 meses longe do Gabriel. Como tá o seu coração hoje? Olha, no começo foi muito difícil, né? Até mesmo pelas crianças, essas coisas. Hoje já me sinto melhor, né? Consegui superar, porque a gente tem que, né? Tocar a vida pra frente. Então, ele não vai ser o último homem. Eu coloquei isso, né? Na minha vida, assim. Ele não vai ser o último. Então, tenho que seguir. Aconteceu? Aconteceu. Eu não merecia? Não. Porque eu sempre fui fiel a ele, né? Bom, o Gabriel entrou em contato com a nossa produção. Como você já sabe, ele tá muito arrependido. Ele tá sofrendo bastante. E a gente veio aqui, primeiro, pra te ouvir, né, João? Pra gente ouvir o seu lado da história. E, segundo, pra te convidar pra participar do programa. Pra que você vá até o palco e encontre o Gabriel. Pelo menos pra você ouvir o que ele tem pra te dizer. O que você acha, Pamela? Você aceita? Será que ela veio, Gabriel? Veio. Vamos torcer. Mas também se veio, não garante que... que volta pra você. Pode abrir a porta. Ô, Pamela! Bom dia! Bom dia, João. Pode entrar, senta ali do lado do Gabriel. Ô, Pamela. Pamela quer dizer, então, que você tava na festa, falou... Ah, cadê meu marido? Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Foi assim? Você perguntou pra todo mundo, cadê o Gabriel? É, fazia muito tempo, né, que eu não via minhas amigas. E aí fiquei lá, um bom tempo, batendo papo com elas, conversando. Até por tanto que... é bem distante, né? E aí chegou um momento que eu falei, nossa, cadê o Gabriel? Ele falou que ia comer alguma coisa e até agora ele não voltou. Achei bem estranho, né? Aí eu estava com o celular dele, não consegui entrar em contato, a chácara lá que a gente estava era bem grande. Aí eu decidi ir procurar ele. Certo. Aí fui num lugar, fui no outro e nada de encontrar o Gabriel. E cara, nada do Gabriel? Nada do Gabriel. Aí tinha um cômodo, assim, bem distante, né? Aí eu falei, não é possível que ele vai estar lá. Não é possível, nem do nada. Mas aí, tá bom, peguei e fui descendo, fui descendo. Aí eu vejo ele saindo assim. Aí eu falei, oxe, o que você está fazendo? Sozinho? Sozinho. Sozinho. Aí eu falei pra ele assim, oxe, Gabriel, o que você está fazendo aqui? Aí ele, nada não, só vim aqui mesmo pra estar conhecendo o lugar, essas coisas, achei bonito. Aí eu falei, nossa, mas eu estou te procurando, já tem mais de 20 minutos e até agora não tinha encontrado você. E você veio conhecer o sítio aqui, a chácara, um lugar tão distante, bem esquisito, né? Falei, não, me explica essa história direito. Aí ele, ai, não é nada, não é nada, vai, vamos subindo, vamos subindo. Falei, não, quero entrar pra ver o que tem aí também. Já que você quer conhecer, eu também quero. Aí lá que eu me recordo, assim, era bem escuro, né? Aí eu peguei o flash do celular e na hora que eu entrei no quartinho, assim, tinha uma garota lá. Que aí até então que eu fui entender a situação que estava acontecendo, né? E aí foi que deu por entender que ele estava com a menina lá. Estava com a menina lá. Sim. Bom, vocês estão separados há 10 meses? Há 10 meses. E as meninas, como é que está o casal, filhos de vocês? Olha, João, no começo foi bem difícil pra eles aceitar a situação, né? Qual a idade deles? Por ser bem novinhos, o menininho tem 4 e a menina tem 2. Certo, certo. Então foi bem difícil por ser bebezinho ainda, né? Claro, 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 claro. Aí, mas hoje em dia, assim, eles estão, né? Tá caminhando tudo certo. Aí tem dia, 15, 15 dias fica com ele. Ou às vezes uma vez por semana ele pega, não impeço, né? Entendi. Mas pra eles no começo foi difícil, até portanto pra mim foi difícil. Então imagina pra uma criança. Claro, claro. O Gabriel. Sim. Ela se emocionou agora falando enquanto fala dos filhos. Conversa com ela aí, conversa com a Pamela aí. Tá aí na sua frente. Pamela. Eu quero o seu perdão. Eu sei que eu errei. Mas pense em tudo que a gente fez, toda a nossa história, tudo que a gente conquistou até hoje. Entendeu? O amor que eu tenho, a nossa família, eu quero a nossa família de volta. Entendeu? Não, Gabriel. Por isso que eu vim aqui mostrar em rede nacional que eu quero você de volta e quero o seu perdão. No começo você não pensou na sua família, você não pensou nos seus filhos. Eu sei, eu agi por impulso. Eu jamais iria fazer isso com você. Eu jamais. Me desculpa. Eu sempre estive do seu lado pra tudo. Pra tudo. Nenhuma mulher merece isso. Eu sempre estive do seu lado pra tudo. Se você trair uma vez, você vai trair outra. Não vai acontecer. Vai? Me dá a última chance. Sua carne não é fraca? A sua carne não é fraca? Não é, não é. Me dá a última chance. A sua carne é fraca, não é? Deixa eu te falar uma coisa. O Pamela, você deve ter uma opinião formada já. A sua carne não é fraca, não é fraca, não é fraca, não é fraca, não é fraca. Era sua carne, não é fraca, não é fraca. Era sua carne não é fraca, não era fraca. Era uma coisa. Era uma coisa. Era uma coisa. Era aberrante, não é fraca. Era uma coisa. Era humildão. Era uma coisa. Porque era um fim. São sete anos, não é um mês, dois meses. Bom, sete anos são sete dias, né? Sim, e eu tirei a conclusão que eu consigo viver sem ele. Eu amei ele, mas hoje em dia eu me amo mais. Você não consegue perdoar essa situação? Não, João, porque quem trai uma vez, trai segunda. Você acha? Certeza, é igual quem bate. Quem bate a primeira, bate a segunda. Aí eu concordo. Então é a mesma coisa. Eu concordo. E é um conselho que eu dou para todas as mulheres. Não seja troxa. Não, eu estou falando da traição, não sei, mas da agressão, sim. Não deixe ninguém lhe agredir. Mulheres, não deixem um homem lhe agredir. Não. Foi o que ela disse, quem bate uma vez, bate duas. E tem mais. E tem mais. Mulher também, agressiva, se ela bater uma vez, vai bater a segunda. Seja homem, seja mulher. Mas o que a gente vê é a agressão doméstica, física, é uma barbaridade. A pressão que existe sobre as mulheres é uma barbaridade. Uma violência, a desculpa é a bebida, ou a desculpa é o nervoso, é o estresse. Então dá um pinote, dá uma voltinha, sai fora, volta de... Agora agredir? Não, não, não pode, não pode, não pode, não pode. Não é legal. Bom, você então tem a sua opinião, né? Sim, a minha opinião é que ele pode continuar visitando as crianças tranquila. Mas da minha parte com ele... Pamela, não tem chance. Não, João. Eu já superei, eu não estou preparada para passar por isso de novo. E você não perdoa então? Não, não perdoa. Ok, então vem cá. Não vou insistir, senão vai ficar mal. Vai lá. Obrigada. Acompanha lá. Gabriel, se eu fosse você, eu tentava provar a ela que você mudou. Obrigado, João. Deus te proteja. Ah, nota premiada. Cadê a nota premiada? É o seguinte, você... Mostra aí as imagens aí, olha aí. Será que você está com a nota de 5 reais? Essa nota de 5 reais foi colocada, foi colocada na região da Avenida Paulista. E aí, no dia 17 de janeiro, olha só, desse mês, já deve estar na mão de alguém. Ó, de repente você está com essa nota premiada, essa nota de 5 reais. E nem sabe, mas a nota tem que ser com essa série. A série que está aqui, ó. Se você tem uma nota de 5 reais e a série for essa, ó. FG 029 843 191. Se você tem, você é o auditor, depois que você tiver uma nota de 5 reais em casa ou qualquer lugar, olha a série, anota aí o número da série. FG 029 843 191. Você vai ganhar 500 reais. Mas tem que trazer. Você espalha para os amigos aí, ó. Dá uma olhinha na nota, tal. Está valendo 500 reais, tá bom? Ok? Combinado? Então, estou contando contigo. Brasil! Obrigado pelo carinho. Até amanhã. Tchau, Brasil! 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 Tchau, tchau.